Olá, gente! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um vídeo aqui para o nosso canal. E, gente, como vocês estão vendo aí, o nosso primeiro de janeiro de 2021, né? É, gente. Que lindo, né, gente? Mas eu quero dizer a vocês que eu desejo a vocês de todo o coração com muita saúde, muita paz, muito amor, sabedoria, que esse ano que a gente entrou seja melhor do que o que a gente saiu, né? E que Deus tome a frente de tudo o que foi acontecer na nossa vida. E é isso. Agora eu vou mostrar um pouquinho a vocês da nossa noite, já que já está todo mundo arrumado e estamos esperando só os convidados. Eu gosto! Tchau! Eu gosto! Tchau, roupinha, roupinha, roupinha. Olha a B, tá linda. Tá vendo, gente? As coisas já estão bonzinhas lá. Já ligou a churrasqueira, já botei a lazinha para esquentar, claro, né, gente? Tem que se alimentar. E eu vou mostrar o neném. Vem aqui! Vem aqui, minha gente. Eita, quase cá. Olha, minha gente, que eu não sou lindou. Eita! Ei! Dê um beijinho pro pessoal, um beijinho. Isso, como é lindo da minha avó, minha gente. É isso, eu vou virar a câmera aqui. A partir de agora, feliz ano novo. Nossa mesa, né, gente? Graças a Deus, meu povo. Vou mostrar a vocês de lá. Minha mãe. Levanta-se, mãe, pra dar feliz ano novo, meu povo. Oi, gente, boa noite. Feliz ano novo. Que Deus nos conceda um ano de paz. E que esse maldito desapareça do nosso grupo. É isso aí. E olha como ela tá bem bonita. Faça assim. Olha, minha gente, ó. Ei, chama! Ali está, magra. Magra. Levanta-se, minha filha. Bem bonita. Vai. Ela vai sair, gente. Já já vai pra casa da amiga. Aí vou mostrar aqui a você. Cadê? Vem. Faz assim pra vovô ver. Assim? Eu não quero, não. Aqui temos um nó cego. Vamos nesse seu boy. O meu boy, né? Aí é. Guinho. Faça assim. Cala, olha a Carla pegando os joelhos. Sai daí! Mas é isso. Só tem a chuva que é. Olha aqui, menino. Tá chovando. O tempo tá chuvoso, né? Tava aqui. Essas mesas estavam aqui. Mas choveu. A chuva botou o nosso pra correr. Cai lá. Olha pra cá. Repara. Não pode ver um gelo, olha. Gente. Gente. Já saiu a lasanha. Tá borbulhando, né? Já tá servido. Quem quiser se servir, já pode servir. Porque nós é nós, né? Ninguém vai esperar até meia-noite. Eu mesmo não espero. Minha família não espera. Então, já está liberado. Dez horas da noite. Falta dois minutos. Mas é isso. Eu mesma já vou me servir. Porque eu não comi quase nada. E mesmo assim. A gente não espera, não. Até meia-noite, não. Meia-noite a gente come de novo. Vocês são assim ou vocês esperam até meia-noite? Deixa aí nos comentários. Já estamos por aqui, né, Leninha? Olha pra minha mãe. Ela ama esse negócio. Olha o Carlinhos. O Carlinhos quando veio com o celular, já... É pro canal. Deu like. Manda botar um like aí, velho. Manda um like. Eu gosto muito do celular. Tá chovendo. Oi. Fudei. Vai, mano. Gente. Cadê as luzes? Como eu estou vendo? Oi, bebê. Tá linda hoje. Feliz ano novo. Ó. Estamos aqui. Cadê? Tá tão lindo. Que esse ano seja de muita paz. É pra gente. Saúde, prosperidade. É, gente. Ó. Ainda tem gente dando um feliz ano novo aqui. Que Deus abençoe esse ano, né? Vocês estão vendo o céu piscando. Isso é fogozinho. Olha. Vamos ver aquele mesmo. Saiu um ali, ó. Vai, Gui. Vai. Olha que lindo lá. Vai, Gui. Vai. Solta os teus fogos. Feliz ano novo. Isso é cheio de graça, né, minha gente? Eita, meu Deus. Gente, só os fotos permanentes, ó. Amanheceu dia, né? Eita, ela tá apresentada. E é um grandão, menina. De 5 minutos. Bebe não. Essa criança aqui não bebe. Peraí, show. Olha. Eita. Deixa eu me arrumar. Bonita. Tá vendo só nós quatro. Olha. Olha, olha. Só tá na rua. Vai gravar. Aqui está o resto das pessoas. Olha. Cali. Ó, minha gente. Ó. Lá tá as crianças. Tá vendo? Aqui. E ajeita pra ir. Da porta dos outros. Eita, tem jeito aqui, minha gente. Mas, ó, aí. Amanheceu, viu? Nós é nós, né, minha gente? Aquela ali acordou agora. Dormiu, bebo. Meia noite e meia. Foi. Foi demais. Até parece. Ó, as crianças, olha. As crianças também não dormiram, gente. Vocês acreditam? Eita, eu vou mostrar a vocês aqui. Ui. Você vai fechar de skate e brincar? Minha filha, cuidado. Posso? Um pouquinho que eu vou usar lá. Olha as cachaceiras. Olha aí. Cadê? Tira o braço. Eita, tira o braço. Cadê? Olha a minha mãe lá. Mãe? Dormimos, moleque? Olha, não bebeu nada. Só bebeu refrigerante. Olha a paleninha. Essa leninha é cheia de grato. Tira. Olha. Olha, olha, olha. Virou, virou. Bomba. Olha ele, minha gente. Mãe, servia. Eita, Carlinhos. Já estão indo. Olha, dirige não. De sandália. Só dirige descalço, né? Olha. Estão indo. Tchau, Lida. Mas, Machado vem de novo. Olha. Vamos cochilar um pouquinho para o segundo round. Jogue, jogue para trás. Tá bom, Carol. Tchau, Lidinha. É o coronavírus, Lidinha. Tchau. Tchau, Carol. Tchau. Nossa, não vou nem desligar. Vou esperar vocês. Esse carro cabe com a expressão, hein? Tchau, Carol. Tchau. Vai com Deus. Abre a mala, Carlinhos. Abre a mala. Tá aberta a porta, não? Eita. Não, assim, não. Pode dormir, bebinho. Se dormir, não vai beber mais nenhum, é? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eita.